Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou contar pra vocês, hoje eu vou iniciar outro tratamento aqui que eu quero testar pra vocês do óleo de cozinha, do óleo de girassol com abacate pra usar no tratamento de estrias. Essa receita foi passada pela cosmetóloga Patrícia, vou deixar o canal dela aqui, tá? Não foi ideia minha, ela que passou essa receita. Eu assisti várias vezes os vídeos dela e peguei passo a passo mesmo todo o procedimento, eu não vou modificar nada. Hoje é dia 13 de março, tá? Uma sexta-feira 13. E eu volto daqui um mês contar pra vocês se deu algum resultado. Já vou adiantando que eu sou muito cética com esses tratamentos caseiros. Eu acho que eu procuro tratamento pra estrias há mais ou menos uns 15 anos, porque eu tive aquele estirão da puberdade, né? Aquele crescimento rápido e surgiu muitas estrias aí na lateral da coxa, como vocês estão vendo aí nas imagens. E eu tive muitas estrias mesmo, tanto, né? Na região aí do quadril, né? Do bumbum, quanto na lateral da coxa. Isso me incomoda muito e desde então eu fiz vários tratamentos. Eu fiz o estriorte, eu fiz a micropuntura, o ácido retinóico, enfim. Eu fiz vários tratamentos por isso que eu sou bem cética quanto usei tratamento caseiro. Mas eu resolvi testar e trazer pra vocês, principalmente por foto, porque se a gente não fotografar, a gente não percebe se realmente deu resultado. Se vocês puderem, testa comigo essa receita pra gente trocar informações aí, né? Que cada corpo reage de um jeito, como a gente já sabe. Mas eu realmente não acredito que dê resultado, mas eu vou testar. Que a estria é realmente muito difícil de tratar. Mas, gente, a receita é basicamente o abacate. Duas colheres de abacate pode ser triturado ou normal, né? Da fruta sem triturar. Pra cinco colheres de óleo de girassol. Mari, posso mudar o óleo de girassol por óleo de coco ou óleo de granola? Não, gente, não pode. Ela deixa bem claro isso que é pra você seguir a risca. O óleo de girassol e o abacate, tá? Você vai precisar também de uma bucha vegetal, um potinho de vidro. Eu vou fazer essa receita todos os dias. Mas ela deixa bem claro que você pode armazenar essa receita fora da geladeira por até três dias, tá? Eu vi muita gente falando, né, que guardou na geladeira, que ficou esquisito. Não guarda na geladeira, tá bom? Você pode bater essas duas colheres de abacate com óleo. Eu bati aí no mixer duas colheres de abacate com cinco colheres de óleo de girassol, tá bom? Como que usa? Quando você estiver no banho, você vai deixar a água quente, tem que ser bem quentinha. Cair em torno de dois a três minutos na região onde você tem as estrias. Isso vai causar a vasodilatação, né, que vai ajudar o produto a penetrar melhor. Aí você pode vir com a bucha vegetal, né, com sabonete. Como ela explicou, se você for usar todos os dias, você pode vir com a bucha vegetal e fazer uma leve esfoliação aí na região das estrias. Se você for fazer uma esfoliação mais forte aí na região, você só pode fazer duas vezes na semana. Lembrando que o creme aí, o óleo de abacate, você pode usar, você tem que usar todos os dias. O que você vai fazer só duas vezes na semana é a esfoliação com a bucha, tá bom? Mas eu resolvi fazer essa esfoliação todos os dias aí de uma forma mais branda. Fazer essa esfoliação aí mais leve, tá? Ela deixou bem claro, se você for fazer uma esfoliação com mais força, você usa duas vezes na semana a bucha vegetal, tá? O creme você tem que usar todos os dias. E se você for fazer uma esfoliação leve, usa todos os dias a bucha vegetal, tá bom? E depois você passa aí essa misturinha que a gente bateu aí de abacate com óleo de girassol, você passa em toda a região da estria. Muito importante saber que você tem que passar pouca quantidade desse produto, porque senão vai lambuzar aí tudo sua roupa de cama. Outra coisa, ela indica se você puder ficar no mínimo duas horas com essa mistura na pele, ou se você quiser um resultado ainda melhor, você dormir com essa mistura na pele, tá? Tem que ser utilizado sempre à noite, tá? Que é quando os produtos eles aderem melhor na pele, eles dão mais resultado. Vou fazer essa receita sempre à noite, tá? Depois do seu banho noturno. No dia seguinte, você não pode tomar sol na região, mas se você tomar sol, você tem que usar protetor solar, tá bom? No dia seguinte, você vai lavar a região, e se você quiser usar um hidratante corporal, tudo bem, mas se você não quiser usar nada, também não tem problema, porque a sua pele já vai estar super hidratada, né? Ela fala aí pra você testar por algumas semanas, pra você ter disciplina, fazer essa receita exatamente como ela falou. Pra você ver bons resultados. Ela também deixa bem claro que a receita tem que ser com óleo de girassol, que é o que é mais rico em vitaminas pra pele, tá? Tem três tipos de estrias, tá? A minha é a mais antiga, aquela estria de muito tempo que já tá branquinha. Mas tem as estrias, né, vermelhinhas e tem aquela estria roxa. No meu caso, eu vou testar pra estrias bem antigas. Então, no meu caso, realmente tem que ser um mês. Ela também deixa bem claro que você tem que seguir esse passo a passo corretamente. Tem que ter disciplina também de tomar bastante líquido. E é isso, gente. Eu vou passar essa mistura, mostrei pra vocês como que eu passo, mostrei pra vocês como que eu tô passando essa mistura. Volto daqui a um mês, eu queria que vocês testassem junto comigo e fotografassem. Se você não fotografar, você não consegue ver diferença, porque a gente não lembra, né, exatamente como que tava a estria. Só você pegar na pele, não dá pra saber, porque a pele, às vezes, ela tá super hidratada e você acha que a estria amenizou e, às vezes, não. Ela só tá hidratada. A receita é essa. Não foi ideia minha, tá? Vou deixar o canal dessa cosmetóloga que passou essa receita. Espero muito que funcione, né, que eu vou ficar muito feliz, porque eu já gastei muito dinheiro pra tratar das estrias. E eu volto daqui a um mês contar pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa seu like se você gostou e até o próximo. Tchau, tchau.